É que hoje eu não sou de ninguém Se é isso que tu quer, o que é que tem? Na hora do goleiro, nós colar com o elite que a galeta Nós não é de mesmo isso e de migué Tá com nós, tu não vai andar a pé Chope na cantafel, pedaços também tem se tu quiser Se o bagulho começa a esquentar, relaxar e abrir o teto solar Ah, sei o que tu quer, vem, dá um goleiro a mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um goleiro a um citroen Fica a culpa, meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho vai acontecer Sei o que tu quer, vem, dá um goleiro a mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um goleiro a um citroen Fica a culpa, meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho vai acontecer Vem comigo, vem, 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 vem Pra contar a de cem e viver bem Se é isso que te convém, de zero ao milhão eu vou além Então vem, neném, muda na garupa né mil e cem Praça dos Guarujás e da iaia Se é isso que tu quer o que é que tem Na hora do goleiro, nós cola com elite que a galeta Nós não é de mesmo isso e de migué Tá com nós, tu não vai andar a pé Chope na tentação, pera cruz também tem se tu quiser Se o bagulho começa a esquentar, relaxa e abre o pé do sol Sei o que tu quer, venha, dá um rolé na mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um rolé no citroen Fica a pompa, meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho faz acontecer Sei o que tu quer, venha, dá um rolé na mil e cem Elas brigam e puxam o cabelo pra dar um rolé no citroen Fica a pompa, meu bem, é que hoje eu não sou de ninguém Então faz por merecer, que o pretinho faz acontecer